Desejo a você Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Teu amor por favor Vem me ver comigo O seu pó É o meu abrigo Baiano Cidês A benção das estrelas Pra nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao entardecer E a dor é bom demais Olha pro céu Só lhe agradecer Só lhe agradecer Você é a razão É o meu abrigo É o meu abrigo Se inscrever por ver o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo Obrigado.